Tem hoje o Marcos, que é nosso companheiro de trabalho aqui em casa, vai nos trazer como termo saúde mental e espiritismo. Boa noite, irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e que na noite de hoje possamos levar conosco um pouquinho desse aprendizado que é esse tema, que é a saúde mental e o espiritismo. Esse tema é muito corriqueiro no nosso dia a dia, porém, nós sabemos que muitas das causas do desequilíbrio mental na ciência moderna não consegue explicar. Hoje nós vemos na nossa sociedade, nas nossas relações dentro de casa, no trabalho, na sociedade em geral, fatos que nos chamam muito a atenção, porque vemos ali o desequilíbrio propriamente dito do homem. Por exemplo, vemos hoje no trânsito, aqui de São Paulo ou em outras cidades, a briga que sai entre as pessoas que conduzem seus perigos por falta da intolerância e, com certeza, pelo desequilíbrio. Quantas pessoas dentro dos seus lados, quando trabalham, são intolerantes às diversidades da vida e, ao menor sinal de adversidade, elas perdem o equilíbrio e esclovem, falando palavras não muito boas, causando agressão verbal e, muitas vezes, até agressões físicas. Quantos irmãos hoje, em suas residências, passam por um processo de angústia ou de quadros depressivos? E o que dizem daqueles outros irmãos que, nos casos mais extremos, que levam propriamente à loucura e, muitas vezes, culminando com suicídio, são essas explicações que procuramos buscar o entendimento. E, antes de trazer para todos nós algumas respostas sobre a uso do Espiritismo, vamos fazer uma análise sobre o perigo da história, sobre a visão da história e do homem ao longo da existência da civilização. Na Antiguidade, a lepra era uma doença que era o motivo de exclusão de muitos irmãos da sociedade e eles eram discriminados e colocados fora dos muros dessas cidades porque acreditavam-se que a lepra era o causador de todos os mares daquela sociedade. Porém, com o tempo, ao longo dos anos, veio a Idade Média e a loucura ambiental, a alienação ambiental foi a substituta da lepra. E, naquela época, na sociedade temerosa e que acreditava-se que ali havia o obutismo com esses malignos na sua plena ação, acreditava-se que a loucura ambiental não se compreendia esse processo e a loucura ambiental se tornou alvo da brutalidade do homem pela falta do seu conhecimento. E a falta desse conhecimento, quase que completo, a falta do entendimento, levou-se naquela época, agindo em terapêuticas agressivas àqueles santos seres humanos que viviam naquela época e que sofriam dos seus desequilíbrios mentais, doenças mentais, sofriam torturas físicas, psicológicas e, muitas das vezes, sofrendo também agressões físicas para se tratar dessa loucura. Vemos aí, no caso, uma instituição terapêutica antiga e dolorosa desses pacientes que foi a preparação. A preparação que é a percussona da moderna lobotomia da ciência médica de hoje. O que é a preparação? Naquela época, acreditava-se que a loucura era causada por uma lesão orgânica no cérebro. Então, naquela época, eles faziam um procedimento de vazão do cérebro, faziam um orifício, um buraco no cérebro, de 2,5 centímetros e ali tentavam remover a dita pedra da loucura. vejam, meus irmãos, que ao longo da evolução terrena, nós, a nossa visão sobre o processo da loucura, quanto a falta de entendimento e quanto o sofrimento foi causado a esses irmãos por falta da compreensão humana desses espíritos. imagina naquela época, imagina naquela época, esses irmãos sofredores que passaram por esses procedimentos e muitas das vezes não eram nem anestesiados e ficaram com os sequados motoras permanentes, simplesmente por falta do conhecimento da causa desses desenquidos mentais. E mais recentemente, com a instituição terapêutica de outros tratamentos, como a eletro-pompulsoterapia, o eletro-choc, com a instituição terapêutica da alienação mental. E observou-se que mesmo esses coentos mentais, mesmo com essa instituição desses tratamentos, não faziam suficientemente a terapêutica adequada. Foi aí que, no século XIX, com o advento da psicanálise, e Freud, através da teoria do libido, trouxe uma luz nova dentro do domo da medicina e começou a se questionar os tratamentos instituídos para esses pacientes. Na verdade, o que podemos observar com a ciência moderna é que não se sabe, não consegue-se explicar hoje, a certas causas dessas aflições. Por que que algumas pessoas nascem já doentes mentais? Por que outras nascem sanos e, durante o seu curso de sua vida, desenvolvem traços de sanidade? E por que muitos que nascem doentes ao longo da vida, se envolvem completamente? São essas questões que, do ponto da ciência moderna, não se consegue uma explicação adequada. Porém, através de Kardec, da codificação dos Espíritos, trouxe um pouco elemento do conhecimento do ser humano na sua essência, que é o conceito do Espírito. Esse Espírito, que somos todos nós, um ser mortal, criado nas mesmas condições, por um princípio inteligente de Deus, e que fomos expostos a muitos processos reencarnatórios. E são esses processos reencarnatórios, pelo nosso livre-habito, das nossas escolhas, dessas experiências, é que aí surgiram as nossas questionamentos, as nossas angústias e aflições. No capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, ali está descrito as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. E devemos entender que são nossas atitudes, os nossos atos, a nossa intolerância, a nossa falta de amor com o próximo, é que nos leva aos desequilíbrios da vida, a falta de entendimento do lar, a falta de entendimento no trabalho, simplesmente por paixões que temos pelo nosso próprio orgulho que adquirimos ao longo de músculas existências. A loucura, em si, podemos observar sobre dois aspectos. Primeiro, existe alteração alteração do equilíbrio mental, pelo que a ciência moderna já conhece hoje, quando há uma lesão orgânica. Mas nesse trema, especificamente, não irei destapar, porque a ciência moderna já o conhece muito bem. Falaremos aqui da loucura desse equilíbrio, que é onde nós, espíritos, somos santos, temos o corpo físico perfeito, porém, somos desequilibrados, somos moentes mentalmente. Algumas pessoas sofrem de neuroses, outras de demências, outras pessoas do monogonismo, mas a verdade é que o germe dessa causa, dessas múltiplas doenças do ponto de vista da doença mental, assim como os desequilíbrios que nós temos, eles vêm, se não, decorrentes de nossas atitudes, de nossas ações. Emmanuel, de Joana de Ângeles, dizem que as causas múltiplas, as causas da loucura são múltiplas e geralmente são de uma existência anterior. Por exemplo, aqueles casos dos suicidas, aqueles casos onde a pessoa teve uma vida exagerada na vida mundana, a pessoa muito intelectual que usou o mal das suas qualidades mentais para o auxílio do próximo. Então, isso são fatores, são causas anteriores que causam essas alterações do equilíbrio mental na reencarnação. O que devemos entender também é que a prova que nos foi escolhido, nós, espíritos, quando nos encarnamos, refletimos sobre as nossas atitudes. e devemos entender também que o pensamento é a função pura da alma e do espírito e por isso que as preocupações que nos ocorrem dependem de uma lesão orgânica e que isso prova também que o cérebro não é um órgão pensante e sim é o espírito que tem a função do pensamento e são as suas atitudes que se traduzem nos seus malefícios que nós temos hoje. Porque quando nós entramos na seara das múltiplas existências nós percorremos nossos caminhos nós mesmos decidimos através da nossa consciência o que nos pesa como espírito quando chegamos no plano espiritual essa consciência e nós escolhemos no nosso processo de encarnatório passar por tais provas e essa prova o espírito devemos lembrar o espírito ele não é louco o espírito não é louco ele tem consciência de seus atos e é por isso que durante o processo de encarnatório ele escolhe suas provas junto juntamente com o auxílio dos assistentes espirituais que fazem o seu planejamento então quando nós vemos o caso de doença mental podemos analisar isso como uma prova desse espírito que foi escorrida por ele mesmo porque presou em sua consciência de suas falmas passadas e ele vê nesse processo de reencarnação a medida identificadora necessária para que o espírito possa corrigir os seus erros do passado e na reencarnação atual ele vê nessa vida a possibilidade de fazer esses resgates temos que entender e é por isso que a ciência moderna não consegue explicar alguns casos onde a pessoa nasce são e ao longo das vidas vai se dando traços de sanidade é porque esse espírito no seu planejamento reencarnatório ele escolhe essa prova e o espírito ele traz consigo as impressões do seu pé espírito tanto de suas ações boas como aquelas ações negativas do passado e quando é concedido a esse espírito reencarnado durante após o processo de concepção o espírito começa impregnar impregnar no DNA dele na matéria física essas heranças do passado e durante sua vida ele pode nascer perfeitamente normal porém durante o decorrer da vida pode haver algum gatilho algum fator externo que causa o aparecimento daquela doença por exemplo um trauma uma decepção um estresse e outros fatores então analisamos a loucura sobre esse ponto de vista que a loucura propriamente indica aonde nós somos os causadores de nossas próprias aflições desses desequilíbrios porém existe um outro tipo de loucura que é conhecido como loucura por obsessão aonde o espírito desencarnado através de medidas de cobrança por um lado cometido de um espírito encarnado influencia de forma faz uma influência fluídica sobre esse espírito encarnado levando a alteração do equilíbrio mental desse espírito levando muitas vezes a um processo de loucura muitas vezes fazendo o diagnóstico de deficiência mental e muitas vezes a sua influência pode levar a esse irmão a cometer o suicídio mas devemos entender que a loucura por obsessão ela só ocorre em primeiro lugar porque nós cometemos a falta de um de nossos irmãos e esse irmão com falta de compreensão angustiado e aguardado ele vê na obsessão uma forma de ele causar mal ao seu adversário e assim acha que conseguirá trazer paz ao seu espírito e é por isso que essa relação do entiente dos espíritos se permanecem durante muito tempo no começo do ano eu estive na cidade de Uberaba numa casa espírita e fui convidado a frequentar o trabalho dessa casa e veio um jovem de 16 anos que queixava-se que tinha muitos sonhos turbulentos sonhava com armas que era a mente com aviões de guerra desenhava frequentemente armas nos seus mínimos detalhes e eu ali observando o depoimento daquele jovem fiquei muito pensativo e pensei comigo mesmo mas afinal o que será que estaria causando aflição daquele jovem veja bem um jovem de 16 anos escreveu desenhando em detalhes armas bélicas da primeira guerra mundial tinha crise de pânico de angústia e aquilo começou a desenvolver um questionamento no meu índio e o leitor espiritual da casa acabou todo esse questionamento e o psicografou e o médium da casa psicografou e aquele caso daquele jovem que já tivera passado por múltiplos médicos psiquiatras e psicólogos sendo um diagnóstico preciso foi nos dito que aquele jovem sofreu uma esquizofrenia de guerra por que? porque aquele jovem havia uma existência anterior passada as experiências da primeira guerra mundial e esse jovem era um dos projetistas bélicos da época então veja bem meus amigos meus irmãos nessa reencarnação do corpo físico perfeito porém quase atribulada porque trazia dentro de si aquelas experiências do passado daqueles períodos de guerra na qual viveu daqueles armamentos e é por isso que nós devemos entender que a medicina moderna do ponto de vista da lesão orgânica ela tem muitas explicações e também para isso porém alguns questionamentos não são dados de uma forma completa porque falta o impedimento dessa vida espiritual que nós temos e aqui na terra nós somos apenas um passageiro onde temos as nossas experiências nesse plano encarnatório mas assim que cumprimos a nossa tarefa voltamos ao plano espiritual para aquela realidade na qual vivemos com a luz espiritual vivendo armazenado no nosso perespírito está todas as nossas emoções sentimentos as nossas as nossas faltas e os nossos acertos então sem a luz da doutrina como faríamos hoje para poder orientar e direcionar a compreensão desses espíritos que tanto sofrem e aparentemente não sabem a causa das aflições de suas aflições o fato é que todos nós devemos nos melhorar como ser humanos nos melhorar como espíritos porque dentro de nós ainda carregamos muito orgulho a vaidade a falta de compreensão com o nosso próximo que muitas vezes está dentro do nosso ar o desequilíbrio mental ele vem pelas nossas atitudes do nosso dia a dia que são incoerentes com a lei do amor pregado por Jesus e o espiritismo traz a luz da nossa inovação espiritual para que possamos refletir as nossas tendências inferiores nossos pensamentos e vigiar nossos pensamentos e corrigir para seguirmos no caminho da evolução espiritual e do nosso da perfeição esses desequilíbrios mentais tão frequentemente encontrados na nossa sociedade vivemos outros dias no plano espiritual também ocorrem proporções enormes André Luiz nas suas diversas obras nos conta que no mundo nas ondas umbralinas existem muitos espíritos sofredores ali amarrados com seus devedores passados pelo orgulho pela ignorância pelo falta do conhecimento os irmãos não fazem ideia de quantos irmãos no plano espiritual pedem clemência e assistência à luz divina para que possam reencarnar novamente e ter uma oportunidade de redimir suas vidas então como falamos de saúde mental a saúde mental pode ser abordada de uma forma muito simples porém de uma forma muito complexa sobre a ótica do plano espírita porque passa desde o conceito do espírito e da sua natureza e das relações do espírito com o mundo material e imaterial traz o conceito da pluralidade das existências da lei de causa e efeito da lei do amor porque a nossa reforma íntima está através da lei do amor de amar o próximo com a si mesmo essa exemplificação viva que vem desde a época de Jesus e que nós estamos custando a compreender que amar o próximo é tudo que nós precisamos para nos edificar no caminho correto devemos orar e vigiar nossos pensamentos pois estamos expostos às influências do mundo externo do mundo material hoje se nós ligarmos na televisão a maioria do seu conteúdo hoje prega a violência a discórdia a falta de união vemos constantemente homicídios platossírios e quando vamos no jornal as mesmas notícias todos os dias então para o nosso equilíbrio como espíritos precisamos edificar e escolher melhor também nossas leituras e é por isso o meu evangelho se faz necessário diariamente dentro do mar o evangelho nos traz todas as ferramentas necessárias para nossa reforma íntima porém quantos de nós o fazem diariamente de uma forma natural a medida mais simples na nossa modificação interna é o evangelho a reforma íntima dentro de casa dentro do lar o deserto de Menezes dizia que chegará o momento em que a leitura do evangelho deverá ser feita como dos homeopáticos a cada três horas porque nesse mundo atribulado que vivemos nesse mundo material ainda se faz presente a discórdia e somos e somos verdadeiros semeadores semeamos nossas ações diariamente dentro de casa do trabalho de nossas relações e um dia o evangelismo nos faz nos faz nos faz lembrar que as dificuldades são passageiras desse mundo material e perante a eternidade nosso espírito terá outras existências mas sereno jogados de acordo com nossa obra e isso explica através da lei da causa e efeito e da pluralidade das existências que esses desinquilinos que ocorrem hoje na nossa sociedade dentro do nosso lar vêm através das nossas atitudes então façamos a nossa reforma íntima do nosso espírito começando pela leitura do evangelho no lar a leitura de idos edificantes que renove a nossa visão de vida e como espíritos temos aí os fundamentos do espiritismo pelas obras de Allan Kardec temos dentro dessa casa espírita os pontos distantes aonde possamos fazer o nosso desenvolvimento espiritual mas podemos excluir o conhecimento sobre áudio comuns e a doutrina espírita selecionamos as formas e os nossos pensamentos porque somos pensamentos lembre-se é a pura função da alma o espírito é o pensamento e as perturbações são decorrentes do nosso pensamento vigiais os pensamentos do nosso dia a dia desde o amanhecer quando acordamos façamos uma oração para que possamos preparar o nosso dia de existência nas múltiplas dificuldades que enfrentaremos naquele dia a começar pela nossa própria casa para que um dia também na vossa casa o teu ambiente esteja preparado para que os bons espíritos no plano espiritual esses amigos assistentes também possam visitar e não mais aqueles espíritos inferiores que passam e nos influenciam no nosso dia a dia orar e vigiar façamos a leitura do projeto e levemos conosco uma reforma íntima do nosso ser no nosso dia a dia e não esquecemos que não dá injustiça vindo dos céus e todas essas provas e articulações de nossa vida são medidas restricadoras que nos foi colocada a prova para o nosso próprio adiantamento moral e espiritual no livro no livro palavras de vida eterno capítulo 67 vou fazer uma leitura que diz a melhor medida tenha 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 paciência a sua a sua sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem falar coisa alguma Tiago capítulo 1 versículo 4 mais mais que doenças vulgar de um corpo sofres com problemas da alma agravando-te a tensão cada dia mais que os micróbios patogênicos a te assaltar os tecidos do instrumento físico padeces da introdução de agentes mentais inquietantes argumentando-se as fibras da alma levanta-te cada manhã muitas vezes com as loucas da véspera e antes que te arremonizem as forças combaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares inocentes prestas longas explicações a benefício da tranquilidade no ambiente contudo mal terminas o arroizado afetuoso aquietim mal sim a palavra complicando as questões em torno movimentas correção e sensibilidade honrando os próprios deveres todavia quando te julgas o cavaleiro de toda a crítica aparece alguém arrastando de coração o mercado da ajuda empenhas carinho e abenegação do motivo do avô ao lado de alguém contudo quando cresce em segurança no caminho do entendimento observas que a gratidão te envenena os melhores gestos entretanto à frente de toda dificuldade não te lastimes não te desfaleças para toda perturbação a paciência na melhor medida não profiras qualquer palavra que te possas arrepender mesmo naqueles momentos naqueles momentos de angústia e raiva que todos nós passamos no nosso dia a dia silencia e abençoa sempre porque amanhã como os hoje se precipitam na sombra voltarão novamente ao osso esquecido usa a paciência e ajuda sem exigir insultado recorre a paciência e esquece o mal em todas as dores arrima-te a paciência em todo embaraço espera com a paciência todo progresso humano surge da paciência divina conserva-te pois na força da paciência e onde estejas fará-se o melhor Deus abençoe todos nós e que possamos levar a paciência a resignação o amor e a nossa forma íntima baseados no progério para a nossa atenção e nosso respeito espiritual Deus abençoe todos vocês nós agradecemos ao Marcos pela exposição que nos trouxe